Já parou para pensar se o seu treino de força está sendo realmente eficiente para melhorar a sua estrutura física e na competição, pedalando com a galera, você vai ser mais rápido? Ou talvez você nem parou para pensar nisso, só está ali fazendo, sem pensar na consequência futura? Por que eu estou falando nisso? Nós estamos no momento da temporada de desenvolver musculatura, trabalhar um pouquinho mais os capilares da musculatura, mas também desenvolver força. Para que na hora que começar as competições, o seu corpo está preparado para suportar as cargas de treino de potência e assim vai. Às vezes dentro do treino você se depara ali com uma dúvida cruel, poxa, será que está certo o jeito que eu estou girando o pedal? Será que eu estou aplicando força da maneira correta? Tudo isso pode ser resolvido se você tem equipamento que possa levar você a ter essa certeza na hora, rápido, sem precisar mexer com nada. Eu estou dizendo isso porque hoje eu fiz um treino de força em cima da bicicleta e de speed e consistia no intervalo de cadência baixa, com alto torque na bicicleta e depois um intervalo de recuperação no mesmo tempo, com mais rotação, preocupando com frequência cardíaca e girando mais leve, com uma potência bem baixa. Para executar o treino durante lá, o meu era rodado e não era no mesmo lugar, então a potência oscila. Mas eu tinha sempre uma referência, qual é o torque que realmente me desafia e eu consigo ser contínuo naquele tempo que eu tinha proposto. Eu estou falando especificamente do medidor de potência, isso tudo muda o jogo. Esse equipamento pode realmente fazer você treinar da maneira certa e não ter dúvida. Eu fui numa região aqui perto de Bragança Paulista, na subida da Pedreira, uma subida bem longa, que no decorrer dela eu fiquei segurando 350, mais ou menos de potência, 380, foi uma cadência super baixa. E isso me dá referência para saber o seguinte, quando eu estou aplicando força no pedal, a potência não pode oscilar demais. Quando eu estou dando o ciclo do pedal na subida com uma cadência controlada, se a potência estiver subindo e descendo demais, quer dizer que eu não estou tendo uma pedalada eficiente. Naquele momento, eu consigo controlar exatamente como eu puxo um pedal, como eu contraio a perna para dar o torque perfeito para surtir o resultado do pedal. E um dos grandes erros dos ciclistas que treinam via Brasil, sozinho, até mesmo dentro da consultoria, é que às vezes ele não sabe aplicar força constante no pedal. Às vezes ele fica oscilando muito a força, então a bike fica num vai e vem ali, ele não consegue melhorar a estrutura muscular e consequentemente ganhar força. Aí passa temporada após temporada e o pedal dele não muda e ele continua pedalando do mesmo jeito sem ter resultado. Eu estou falando que o medidor de potência é um recurso que pode te ajudar realmente a aprender a pedalar de maneira eficiente. É um equipamento que você vai usar toda hora que você vai ficar controlando a potência? Não, tira isso da cabeça. Ele é para momentos específicos para você controlar a potência, principalmente em intervalos, principalmente em subidas. Você vai melhorar a eficiência, você vai aprender a pedalar com economia de energia. Tem momentos que dentro do próprio trabalho de força, você está pedalando dentro da cadência certa, só que às vezes a pedalada não está tão redonda, não está bem bonita, bem harmônica com as pernas, dos pernas. E você está desgastando demais, a bike anda pouco. Quando você começa a aprender a controlar esse ritmo das pernas, esse pedal mais homogêneo, mais redondo, você vai perceber que a bike vai começar a fluir mais. O esforço vai ficar estável, mas a bike vai fluir bem mais. É essa a grande sacada de você treinar com equipamento que te dá um recurso de análise instantânea. Você faz a força, ela te mostra o resultado. Isso muda o jogo. Hoje eu estou usando um medidor da U2E Power Meter e está sendo fantástico, porque ele não tem picos de potência exagerados, erros de aferição. Ele é bem preciso, tem me ajudado muito. Eu já uso por muito tempo na mountain bike, não usava na Speed antes e é totalmente diferente. Se você vai começar a usar na Speed, só uma dica importante. Refaça o teu teste de FTP. Não vai usar o teste que você tem na mountain bike, é totalmente diferente, senão você vai treinar errado. Valeu? Tomara que essa dica tenha sido importante para você. E veja, se você quer saber mais do mundo da mountain bike, quer desenvolver, quer fazer da maneira certa, aqui embaixo no vídeo tem um link do Pelotão Mafra. É uma plataforma online onde eu falo tudo sobre bicicleta, sobre cadência, treinada e subida. Entra lá, se inscreve, vem fazer parte do Pelotão e desenvolver juntos. Valeu? Abraço!